Essa noite o tempo passa devagar E os ponteiros mudam sua direção Vou deixar pra trás a escuta Eu quero a luz do bem do meu coração Se eu não apagar Gosto de seguir meu sonho mais livre Se eu parar ele vai fugir de mim Não posso desistir do meu caminho Deste sonho que rola sem ter fim Eu quero a luz do bem do seu sorriso Deste sonho que rola sem ter fim Eu quero a luz do meu coração